Auditório da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Santos, lotado. O sétimo seminário Hidrovias Já, Integração Sustentável do Desenvolvimento, trouxe mais uma vez a discussão sobre a importância do modal hidroviário, tanto para o transporte de cargas, como para a mobilidade urbana. A primeira palestra foi de Casimiro Tércio Carvalho, presidente da Autoridade Portuária de Santos, que falou sobre a importância das hidrovias para acelerar o crescimento. O modal hidroviário é super importante. Eu mesmo sou militante da matéria. Tivemos a oportunidade de desenvolver a hidrovia de Teparaná como importante conexão do agronegócio do oeste brasileiro com o Santos, fazendo a intermodalidade com o modal ferroviário. Aqui em Santos foi estudada a hidrovia de conexão da Baixada com retroáreas e a gente vai retomar essa discussão junto com a Associação de Engenheiros aqui de Santos e com o mercado. O diretor de portos da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Santos ressaltou que já existem vários serviços hidroviários aqui na região, mas há potencial para crescer. O que nós estamos buscando é desenvolver o potencial para 200 quilômetros de hidrovias que estão disponíveis. Nessa malha hidroviária que é bastante importante no entorno do maior porto da América Latina, obrigatoriamente o nosso desenvolvimento passa pelo uso múltiplo das águas. Então, condomínios industriais com portos fluviais é o que nós enxergamos como missão obrigatória para a nossa região metropolitana. O presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Santos reafirmou a importância de manter as hidrovias sempre em pauta. Nós devemos aproveitar o máximo o canal de navegação do porto da Baixada Santista, do canal de navegação da Baixada Santista, bem como alimentar o desenvolvimento de Santos e da Baixada Santista, principalmente de Santos, principalmente do Brasil, que isso aí nós vamos ter modais de vários tipos, né? Teram ferroviário, rodoviário, aéreo e agora nós vamos ter hidroviário. A sétima edição do seminário Hidrovias Já mostra a importância e a potencialidade do modal. Segundo o diretor-presidente da Mútua, que é a caixa de assistência dos profissionais registrados no CREA, é preciso pensar em questões práticas. Eu acho que vocês de Santos estão cansados de ouvir projetos e projetos, mas nós precisamos combinar com realmente realizações concretas no porto para viabilizar toda essa logística portuária. As hidrovias podem ser o caminho do crescimento para a região. Para o crescimento do porto, vamos dizer, da região, sem prejudicar nenhum modal, na realidade nós queremos que todos os modais sejam valorizados naquilo que eles fazem de melhor. Então, rodovia, ferrovia e hidrovia, e também o modal aéreo, em breve, para deter cargas específicas, tem um grande papel para o desenvolvimento da região. Em Santos, as hidrovias podem ser melhor aproveitadas, como diz o secretário de Meio Ambiente, Marcos Libor. Aqui na Baixada Santista, a gente tem uma grande possibilidade, mais uma vez, de ser uma referência, porque com o pensamento de sustentabilidade, com preservação do meio ambiente, a gente pode aproveitar melhor este modal e aquilo que nos conecta entre polo produtivo e transporte. Há vários estudos para o desenvolvimento do modal, mas é preciso ir para as questões práticas. Nosso grande problema é sair do planejamento, do estudo e ir para a prática. No ano passado, no sexto seminário de Hidroviajar, nós apresentamos uma proposta ao governo do estado de criar uma linha piloto entre a ponta da praia e a alfândega, passando por Guarujá, atendendo, inclusive, terminais. Infelizmente, era um final de mandato e a coisa não evoluiu. Esse evento, agora, no sétimo seminário, a gente pretende reapresentar essa proposta para quem estiver aqui como representante e que ela seja efetivamente encaminhada, para que, pelo menos, a gente tenha algo de prático para saber se é viável ou não é viável. Os estudos do IPT já apontaram que, do ponto de vista de tarifa, é viável. Agora, tem toda uma infraestrutura a ser implantada, toda uma regulamentação a ser feita que depende de governo federal, de governo estadual, de ação de governos municipais. Então, a gente espera que, nesse sétimo seminário, a gente saia da conta de mentiroso e entre na conta da verdade, ou seja, partir da suposição, do projeto, do estudo para alguma coisa prática que comprove efetivamente a viabilidade de implantar transporte, tanto de cargas quanto de passageiros. O seminário acontece em um momento oportuno para o desenvolvimento das hidrovias. Nós consideramos que o assunto é de vital importância pela logística. Então, nós temos que aproveitar o potencial existente e, nesse sétimo evento, porque a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Santos realiza pela sétima vez este evento, nós consideramos que, no atual modelo e, nesse atual governo, nós temos tudo para deslanchar nessa área. As hidrovias devem ser prioridade quando se fala em crescimento. É o que afirma Maxwell Rodrigues, apresentador do programa Porto e Negócios. A gente investiu muito no modal rodoviário ao longo dos anos. A gente vem criando uma agenda do modal ferroviário e, agora, nada menos, nada mais importante do que tratar desse tema também da hidrovia, que vai contribuir muito, não só para a relação do porto para com a cidade, mas num aspecto bastante importante, que é a transposição de carga e mobilidade urbana.